Quase 90% dos internados por Covid no Rio de Janeiro são não vacinados ou estão com a vacina atrasada. Repórter Matheus Coelzer, como está a taxa de ocupação de leitos aí no Rio? Pois é, Adriana, já aumentou em 65%. E como você falou, as pessoas que estão internadas, 88% delas não se imunizaram ou não completaram o ciclo vacinal. Esse momento que a gente tem vivido aqui no Rio de Janeiro em relação à variante Ômicron, segundo os especialistas, tem se tornado muito preocupante. A gente teve as festividades aí do final de ano, muitos turistas que vieram pra cá e desde dezembro, quando o percentual ainda era baixo, a gente teve um grande aumento, o que os especialistas da Fiocruz já falavam que seria preocupante. Em relação aos leitos nos hospitais, a Secretaria Municipal da Saúde tem tratado também com a Secretaria Estadual da Saúde para que se possa ter um incremento no número de espaços nos principais hospitais. Quando a gente fala da rede pública, há um esgotamento de profissionais também. A Secretaria Municipal da Saúde está tendo que fazer a contratação. Nas unidades de pronto atendimento também já há grande parte dos profissionais aí com grande dificuldade de prestar o atendimento. A gente tinha uma média de quatro profissionais em cada unidade de pronto atendimento. E a Secretaria Municipal da Saúde fez uma tratativa aí pra conseguir mais médicos nesses hospitais. Pra gente também trazer outras informações em relação à Covid, aqui no Rio de Janeiro a gente teve que ter um aumento bem considerável também nos locais onde acontece a testagem. Já são 17 postos de testagem, com uma média de 2 mil pessoas testadas todos os dias. A orientação das autoridades de saúde é que, de fato, as pessoas busquem os mais de 280 postos aqui da capital fluminense, porque, como a gente tem comprovado pelos especialistas da Fiocruz, a falta de imunizantes é o que tem tornado esse aumento nas unidades de pronto atendimento. A próxima alternativa das autoridades de saúde é tentar mais 400 leitos agora na rede federal.